E voltamos com mais Final Fantasy. Final Fantasy foi maravilhoso, né? Final Fantasy Pixel Remastered. Eu voltei aqui no castelo que o Garlante tava com a princesa. Aí eu achei um baú e equipei um chapéu de couro no Digo, né? Que eu achei bem aqui nessa salinha aqui. Vamos continuar explorando esse castelo aqui, que eu não explorei ele, mano. Eu vim rapidinho, derrotei o Garlante e vazei, né? Vamos continuar aqui. Ataque surpresa. Vou acabar com você, maluco. Eu vou acabar com você. Eu tô sem... Ih, eu tô sem magia, né? Pra usar. Tem que recuperar na cidade depois. Se eu não me engano... Você recupera magia com o padre, eu acho. Ou não é com o padre? Não tenho certeza. Vamos ver o que tem aqui. Poção. Barraca. A barraca serve pra recuperar, acho que, um dos... Eita porra! Tá bom. Vamos lá. Bate. Bate. Olha esses inimigos, cara. Tomara que eu não morra aqui. Vai lá, Digo. Com o seu florete. Neu, vou matar a Yasmin. Caraca, quantidade de bicho. Boa, matou. Não matou o lobo escuro. Matou. Que isso, cara. Olha o dono desses bichos. Vou ter que me curar com ela. Ah, o bicho usou fugir. Mas não conseguiu fugir. Vai ficar aqui comigo, maluco. Não sou eu que tô preso aqui. São vocês que estão presos aqui comigo, seus otários. Vamos lá. Vamos matar tudo que estiver pela frente. Vê se a gente acha a chavezinha pro lugar secreto do... Da dungeon, né? Talvez tenha uma chave. Errou. 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 E demora pra morrer. Morre logo. O bicho é forte demais, cara. Errou. Errou. Não, não errou, não. Morreu. Nossa, cara. Que encheção de saco esses bichos, hein? Morre. Morre também. Errou. Ah, quem estiver chegando aí, mano. Cult, comenta. Ativa aquela bosta daquele sino lá pra tu receber as notificações, tá? Se quiser assinar também ou sim. Se não quiser também... Sei lá, mano. Faz o que tu quiser da tua vida aí, mano. Se embora. Eu vou usar umas poções aqui. Polírio, poção... 50 de cena. Não precisa de poção, não. Acho que o Digo precisa, vai. O Final Fantasy 1, ele é mais survival horror do que vários jogos por aí, né? Ele obriga você a... A cuidar... A gerenciar os seus itens. É... Mais do que os jogos... É... De terror. Ahn... Acho que não tem nem como... Acho que a melhor coisa que a gente faz aqui é lutar. Não vou fugir, não. Tentar matar esse lobo do meio, que é o mais poderoso deles. Nossa, você só erra, mano. Mata. Boa, Raluca. Inimigo... Demais é chato sempre, né? A gente não tem uma magia de limpar o cenário. Pelo menos os maguinhos dão uma porrada útil, né? Não é igual nos jogos onde maguinho não faz absolutamente nada, só com magia. Aê, matamos tudo, mano. Eu quero XP. Aquele XP gostoso aí. Geral, pôr de língua. GG, mano. Dano. Dano. Agilidade e sorte. Batista ganhou intelecto. Aí sim. Vamos vir pra cá. Será que tem aqui, hein? Aranha? Aranha é fraca, né? Aranha não é forte, não. Morreu. Tadinha, cara. Aqui já tá nível baixo pra gente, hein? Ih, precisa da chave mística. Então não é só aqui, lá embaixo, que precisa da chave mística. Não, eu vou fugir. Sai. Eu acho que eu já explorei tudo aqui, hein? Vambora, tchau. Eu acho que eu já explorei tudo nesse lugar aqui. Não tem mais nada pra gente olhar aqui. Vamos só vazar daqui. Nossa, as caveiras são muito fortes, galera. Ah, vamos ter que lutar com elas. Embora elas ataquem antes da gente, muito provavelmente. Não, a gente ataca primeiro. Aê, matamos. Aqui já tá nível baixo, já. O grindingzinho compensou. Eu não queria esquipar os grindings, galera. O cristal negro emite um brilho lúmulo e o ar ao seu redor parece ligeiramente distorcido. Nossa, morceguinhos. Ah, não. Eu sei que eu vou se enfrentar a um morcego. É um... É um zumbi, maluco. Não, quero enfrentar você, não. Deixa eu ir embora. Não tem nada pra gente pegar aqui, tá? Vamos só vazar daqui. Vaza, 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 vaza. Pronto. A ponte já tá pronta, né? É só a gente seguir. Mas antes... Ei, combate. O que que é isso? Unicórnio? Cavalo louco. Mano, é claramente um unicórnio. O que que o jogo colocou o nome de cavalo louco, velho? Ele tem algum problema? Ah, mano. É um cavalo... O bicho é claramente um unicórnio, cara. Cavalo louco. Que isso, velho? Ofendeu o bicho. De graça, né? Ah, não. Vou fugir. Vocês são muito fracos. Tchau. Aê, pronto. Dá as costas pro inimigo. Esnoba ele. Ah, você não é digno do meu tempo. Vamos lá. Eu queria curar meu MP. Como é que eu faço pra curar meu MP? Ah, não. Vamos lá. Bons sonhos. Disse a Inkkeeper. Eu queria ter bons sonhos com você, minha cara, Inkkeeper. Eu acho que eu já curei já o MP. É. PM4. É. Já tá tudo cheio. Deixa eu ver aqui. É. As magias dela tá cheio. Beleza. Vamos lá. Vamos seguir. A história e a missão do rei. A história e a missão do rei. Ó, que bonito, mano. E assim começou a aventura do grupo. Como os quatro guerreiros da luz sentiam nos ombros o peso da missão que o destino lhes reservara. Eles sequer conheciam o verdadeiro significado dos quatro cristais que traziam nas mãos. Cristais que, em tempos idos, brilharam com uma luz intensa. O primeiro passo da jornada estava dado. Era hora de remover o véu da escuridão e trazer o mundo de volta para a luz. Acabou. Zeramos o game, galera. Brincadeira, tá? Não tem mais diálogo. Esse deveria ser o início do game, né? Eu deveria iniciar o game... É, no primeiro episódio eu deveria iniciá-lo assim. Mas eu fiquei com medo de vocês não assistirem a bosta do vídeo, né? E perder meu tempo à toa. Foi mal, galera. Eu tô mais precavido com o que eu vou trazer pro canal nos últimos meses. Eu tenho percebido que tem coisas que pegam view e engajamento. Tem coisas que só pegam view. E tem coisas que nem isso. Não pega view nenhum. Mas eu conto com vocês, fiéis inscritos aí. Vamos matar esses lobos aqui. Conto com vocês, meus fiéis inscritos, pra comentar, engajar o vídeo e dar like pra gente voar aí o canal. O que que tem pra cá? Nossa, um deserto aqui. Eita. Oxi. Não, peraí, velho. Não, 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 não. Não dá não, velho. Tchau. Sai, você tá maluco? Essas lutas meio loucas eu não vou fazer não, galera, tá? É exaustão de recurso. O que que tem cá pra cima? Ah, goblins fraquinhos eu faço. Mas aqueles lobos nojentos lá não faço não. Aê, tá matando tudo. Ah, só podia ser o Batista pra não matar o bicho. Não dá nem XP, mano. Os inimigos estão fraquinhos. Ó, uma caverna. Caverna de Damatoia. Ah, essa é a bruxa que se mudou pra cá, né? Que os caras estavam falando. De trás pra frente as palavras vão se formar. Troca, troca. Que feitiço estranho de entoar. Troca, troca. Cancelar. Elum. O quê? É isso, né? Cancelar. Elum. O quê? Puf, puf. Aí, aí. Ai, ai. O quê, velha? Meu olho, meu olho. Ai, ai. O quê, velha? Não consigo enxergar a patavina sem meu olho de cristal. Ah. A velha perdeu o olho. Quem pode ter roubado ele de mim? Ah. Será que tu não perdeu, não, velha? Idoso perde as coisas. Ah. É o mesmo feitiço que as vass... Ah, um antídoto. Poção. Poção. A caminha da velha. Ah. O quê que tem aqui? Nada, nada, nada. É, o mesmo feitiço que tá... Que as vassouras falam. Será que não tá dentro dos vasos, não? O olho da velha? A gente tem que achar o olho da velha, provavelmente, né? Meu olho, meu olho. Meu olho, meu olho. Tadinha, tadinha, vovó. Tô indo embora. Depois eu vou achar seu olho em algum lugar. Deve ter perdido esse olho por aí, ela, né? Provavelmente na história ou uma side mission, a gente vai achar o olho dela. Meu Deus, sai. Não, 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 não. Essas lutas... Olha isso, cara. A quantidade de bichos, velho. O jogo é muito escroto, né? Bagulho injusto pra caralho. Pra cá não tem como passar, se eu não me engano. Ah, tem um caminho. Não, não é pra cá, não. É pro outro lado. Agora que eu me lembrei. Ah, esses bichos são mais fortes, hein? Pelo menos... Ah, é a mesma coisa. Ele tinha tomado pouco dano da maguinha e do Batista. Aí morreu. Vamos lá. Vamos direto lá pra cima. Oh, shit! Um ogro, velho. Foca esse ogro, mano. Mata esse ogro. Caralho, parece o Toguro. Nossa, o crítico do Maguinho dá 9 no ogro. Meu! Quase matou a Yasmin. Aê, morreu tudo com uma... Cara, o ogro deu muito XP, cara. Que bicho forte da porra. Pera aí. Vamos usar umas poções aqui, porque o ogro... O ogro arregaçou nossa bunda, né? Cura ele. Acho que cura só ele, que a Yasmin morre, não. Ninguém morre de verdade, mas ela... Ela eu acho que tanca melhor. Meu Deus, não. Não. Não, pera aí. Dá pra lutar, na verdade, né? Ataca aqui, ataca aqui, ataca. E usa fogo. Vambora. Aquela minhoca é muito forte. Ela dá muito dano. Ela é o inimigo que eu... Eu tenho mais medo dela do que o ogro. Porque o ogro demora a atacar. Boa, deu 60, Maguinho. GG. Nossa Senhora. Ainda bem que ele bateu no Haluca. Morreu. Caramba. Aquele bicho, ele é muito forte, aquele minhocão estranho ali. Ele é rápido, diferente do ogro, que é extremamente lento. Ele dá uns danos bem pesados também. Lobinho fraco? Acho que vale a pena matar, não vale? Mata. Vale a pena matar esse lobinho aqui. Ah, eu tô gravando um vídeo seguido do outro, tá, galera? Então, dificilmente eu vou ler as dicas dos comentários de vocês. Ou faz tal coisa, não sei o que, esqueceu tal item. Eu provavelmente vou estar vendo isso depois que eu postar os vídeos, né? Que cidade é essa? Pravco. Pravco. Ah, essa é a cidade dominada por bandidos, né? Acudam, por favor. O quê? Acudam o quê? Essa é a cidade que os bandidos dominaram. Que os piratas dominaram, né? Malditos piratas. Estão saqueando e pilhando tudo como se a cidade fosse deles. Ué, mas... Quem controla as forças armadas controla o país, né, meu amigo? Vamos vir aqui. Ahn... Nevasca. Sombrio. Reforço. Causa dano de gelo a um inimigo. Ah, causa cegueira. Aumenta o ataque de um aliado. Isso é bom, hein? Ó, reforço é muito bom. Pera aí. Ah, magia de nível 2, né? Beleza. Nevasca também. Lentidão? Não, né? Não quero lentidão, não. Bom, aqui é onde a gente vai restocar as magias e os itens. Porque aqui é tudo item bom. Vamos comprar umas armas boas pro Haluka e pro resto dos guerreirinhos. Martelo a gente já tem. Espada larga. Cimitarra. Ahn... Machado da guerra. Vamos ter que esperar. Vamos juntar o dinheiro, né? Ahn... Barraca, erva. Vamos ter que esperar, mano. A gente tá sem grana. Por enquanto não dá pra comprar absolutamente nada. Mas eu fiz bem em comprar a magia do maguinho ali, a Nevasca. Ela vai dar um dano maneiro. E eu tenho um limite bem baixo de magia, né? Deixa eu ver aqui. O maguinho, ele tem... Ó... Três de PM. Quanto que custa a Nevasca? Acho que ela... Dá pra usar três Nevascas. Dá pra usar três magias de nível 2. Quatro magias de nível 1. É bem limitado esse negócio mesmo. Como os jogos eram difíceis, mano. Antigamente. Caramba. Ninguém precisa dos serviços do padre, não, né? Ninguém pecou. Ninguém pecou, padre. Ninguém precisa dos seus serviços, não. Bálsamo. Pura cegueira. Invoca silêncio. Anti-choque. É... Tudo item ruim. Não vou usar nada por enquanto. Tudo magia mais ou menos. O invisível até que é bom pra ela não apanhar. Mas eu não quero agora, não. Olha os piratas ali. Olha os piratas ali. Vamos vir aqui primeiro. Antes de eu enfrentar os piratas. Que eu tô com preguiça. A loja de armadura aqui. Bem-vindos. Armadura de couro. Bota armadura de ferro. Escudo. Olha isso. Luva de couro. Será que todo mundo devia ter uma luva de couro? Todo mundo devia ter uma lu... Não, pera aí. Acho que só dois deviam ter. Escudo de couro. Só um. Vamos lá. Escudo de couro. Braço. Luva. Braço. Luva. Nada. Deixa... Deixa os outros meio... Meio desequipados. Por enquanto. Depois eu compro pra eles. Será que a gente vai ter que lutar com os piratas ali? Eu vou até me curar primeiro, né? Ahn... Poçãozinha. Vamos comprar umas duas. Vamos comprar umas três. Eu podia dormir na taverna. Mas cadê a taverna no mapa que não aparece? Ah, tá ali em cima. Eu vou dormir primeiro antes de enfrentar esses piratas. E descobrir porque eles estão saqueando a cidade. Piratas desonestos. Nossa, cinquenta, cara. Que careiro esse negócio, mano. A outra cidade era trinta. Porra. Tá ficando mais caro, velho. GG. Vamos lá. Tá todo mundo recuperado. Vamos lá enfrentar esses piratas. Que porra é essa pirataria aqui? Vocês devem ser muito fanfarrão pra querer enfrentar o grande pirata Bic. Pra cima deles, marujada. Pode deixar, capitão. Vamos triturar os ossinhos deles. Por que pirata é tudo analfabeto? Mata, mata. Mata tudo. Nevasca só acerta o inimigo, droga. Trovão também. Morreu. Thunder. Morreu também. Errou. Nossa senhora. Nossa, para de bater no Digo, velho. Esses piratas estão tomando partido logo cedo. Espero o próximo vídeo no Haluca. Maluco. Vai ter um Puts, Digo. Com certeza, depois dessa luta aqui. Caramba, chega de bater no ca- Ó, defendi com escudinho. Legal. Até um jogo de 35 anos atrás tinha uma porra de um efeito de defesa, né? Bonitinho. E tem jogo que nem isso tem. Aê, pronto. Subiu de nível. DG. Derrotamos a Marujada. Por que você não ajudou eles, hein, capitão? Põe mal aí, gente fina. Juro que não vou mais criar confusão. Vocês podem levar meu navio em troca. Será que vocês podem perdoar esse velho lobo do mar? Navio obtido. Caramba, ganhamos o navio dele. Tava no bolso. Agora eu sou o novo homem. Vou arregaçar as mangas e trabalhar mais que qualquer um. Você acredita em mim ou não acredita? É claro que não, velho. Você não vai deixar de ser pirata. Graças a vocês não precisam mais temer os piratas. Muito obrigado. Ah lá, mano. Salvamos a cidade. Temo dinheiro? Não temo dinheiro. Acho que não tem mais nenhum porto no norte. Navios só podem ancorar em portos, como vocês sabem. A gente sabe onde tem um porto, né? Mais ou menos. A gente já teve mais ou menos onde fica o porto. Pera aí. Eu acho que fica bem lá pra baixo. Há monstros no mar aldeando. É melhor tomarem cuidado. É, que tem monstro a gente sabe, né, meu filho? Final Fantasy é um jogo... Ah, o navio tá bem aqui. Olha que legal. Será que é tudo nível alto? Eu vou explorar um pouquinho mais... Ah, meu Deus do céu. Vamos curar o... 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 O Digo pra ele não morrer. Vamos usar fogo no lobo... No lobo negro aqui. Oh, defendi. Não é que o escudinho é bom, hein? Talvez eu devesse botar um escudinho em todo mundo pra ter uma chance de defender. Defendi de novo. O lobo não morre, cara. Morreu agora. Gritou. Nossa senhora. Estamos gritando hard aqui. Eu queria grana pra comprar pelo menos uma arma pros maguinhos, né? Porque eles tão sem o florete. Esse florete e esse martelo do guerreiro e do ladino vai ficar. Porque tá servindo muito bem. Só se tiver uma diferença muito grande de arma, que aí eu troco. Nossa, nem dinheiro ganha, mano. A gente vai ficar pobre por um bom tempo. O que que tem cá pra cima? Não tem absolutamente nada aqui, provavelmente. Oxê. Vamos vazar. Não quero ficar enfrentando esses esqueletos. Ai, tomei. Não. Que isso, velho? Caralho. Maluco. Eu vou ter que reviver o cara de novo, galera. Aê. Tamo aqui de volta. Não tinha nada aqui, mano. Eu revivi o Diego lá na cidade. Vim até aqui. Matei uns escorpião. Não tem porra nenhuma. Vamos voltar. Não, não vou... Não vou lutar com esses escorpião, não. Eu vou voltar lá pro lugar que a gente tava e seguir o outro caminho. Aê. Voltamos pra cá. Aqui é onde a gente pegou o navio do pirata ali, né? Ih, caralho. Nossa, já tá cheio de bicho no mar, velho. Ah, eu comprei um machado de guerra lá na loja. Não sei se ele vai ser bom. Ah, pelo menos os bichos são fracos aqui, né? Ele só apanha quem tem que apanhar no jogo. Ah, tá morrendo tudo. Que isso? Paralisou meu personagem. A gente só tá errando ele, cara. Ah, agora acertou. Morreu. Paralisou, Raluca. Filho da mãe. Tá, vamos lá. Nossa, velocidade que esse navio vai, mano. É uma Ferrari. Eu acho que eu vou fazer as batalhas do mar. Porque os bichos são fracos, né? Se eles fossem fortinhos, eu esquipava, mas... Tá dando bem. Tá dando tudo certo. Eles provavelmente são fracos contra trovão, né? Aquáticos. Caramba, mano. Olha isso. Eu vou matar esses bichos aqui. Eu vou fazer esse combate aqui. Não vou ter pena, não. Vamos lá, trovãozão. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Só lapada na cara, velho. Trovão, mata. Pronto. Lá se foi o líder dos caras aqui. Trovão de novo. Morreu? Morreu. Um trovão só, mano. Trovão de novo. Caramba, foi uma boa luta. O que a gente tem pra fazer aqui agora? Ah, não, não, não. Uai, por que a personagem tá abaixada? A nossa maga branca. É como se ela tivesse perdido... Agora voltou ao normal. A animação dela tava diferente. Como se ela tivesse perdido vida, sabe? Abaixada no chão. Beleza, poção. Pra cá não é, né? Ah, é pra cá. Dá pra passar pela ponte. Mas vamos vir pra baixo primeiro? Nossa senhora, tubarão. Pera aí. Tem que matar esse tubarão, velho? Tem que matar esse tubarão, velho. Vou mandar trovão nele. Nossa senhora, cara. Filho da puta. Tubarão forte pra porra, morre. Morre também. Caramba, mano. A gente tá muito forte. Pelo menos... Nesse comecinho aqui. A gente tá mandando bem aqui. Não vai dar tempo de curar. Vai acabar... Ah. Subiu de nível. Vale a pena enfrentar inimigos fortes. Não vale a pena enfrentar os mesmos toda hora, né? Acho que pra cá não tem absolutamente nada pra gente pegar. Na moral. Eu vou... Eu queria fugir, cara. Não vai rolar. Vamos ter que lutar. Vamos lá. Magia, cura. Vamos curar o Diego. Trovão, tubarão. Nossa, já mataram o tubarão? Não mataram ainda não. Agora morreu. O cara deu 71, o outro deu 30. Eu pensei que o tubarão fosse morrer. Esses aqui são fracos. Não vou nem perder meu tempo. Beleza, o palmo de nível. Bom, eu andei dando uma explorada ali em cima. A gente acabou chegando aqui. Tem uma cidadezinha aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Elfheim. Elfheim. Olha, cidade dos elfos. Não sei mais o que podemos fazer. Por favor, ajudem nosso príncipe. Oh, mais um príncipe com problemas. Vamos vir na loja de arma deles? Eu fiz um bom dinheirinho, mano. Tô com 2.400. O que você vende aqui, doido? Punhal. Olha. Croça. O que é uma croça? É item de mago? Um cajado com um aro de ferro no topo. Não dá nem dano pros nossos magos. Esse item. Punhal acho que seria bom, né? Uma faca grande. Acho que eu vou comprar um punhal pro maguinho. E vou comprar o sabre pro nosso ladino, né? Vamos lá. Florete pra você. Sabre. Vamos lá. Pera aí. Punhal pra você. Precisão. O que o cajado dá? Não dá nada o cajado. Vamos comprar mais coisas nessa cidade aqui. Ver se a gente tem uma armadura melhor pros maguinhos aqui. Que eles tão em bad shape. Eles não tão muito bem, não. Fogo mais. Interessante. Magia de nível 3, ó. Isso pega em todos os inimigos? Porra, mas é muito caro, velho. Acho que eu não vou comprar. Tá, eu vou comprar o fogo mais. Ele vai me ajudar. Só isso também. O cara sugou minha grana, velho. Sugou minha grana inteira. Isso aqui é uma igreja? É uma igreja. O padre é o mesmo, né? É uma cidade de elfo, mas a igreja tem o mesmo padre. Só um sábio. No momento certo, o futuro será revelado a mim. Até lá, esperarei. Ah, vai morrer esperando, né? O cara é um sábio que tá esperando o futuro se revelar. Vai morrer. Armadura de ferro. Bracelete de cobre. Escudo de ferro. Chapéu de couro. Elmo. Cara, acho que eu vou comprar um elmo. E dois braceletes de... Nossa, só tem como comprar um. Meu Deus do céu, cara. Vamos comprar... Acho que eu vou comprar nada. Eu vou comprar pra... Três chapéus de couro aqui. Eu podia comprar um elmo, no caso, né? Nossa, já... Eu comprei como eu sou burro, cara. Beleza, não tem problema não. Vamos lá. Vamos equipar o chapéu em você. Equipa aqui. E os elmos eu vou jogar fora. Porque eu sou idiota e eu comprei errado. Bom, joga fora aqui. Joga fora aqui. Eu acho que eu posso comprar mais coisa, né? Escudo de ferro. Não sei se é bom. Talvez eu compre o escudo de ferro e equipe no outro, né? Vamos comprar. Vamos comprar nesse cara aqui. Equipa no outro. Equipa... Ah, não tem como equipar o escudo de... Nem nos maguinhos tem como equipar o escudo de couro. Beleza, então vamos só vender isso aqui, né? GG. Vamos ver que treta é essa que tá rolando aqui na cidade. Que bagulho é esse que tá rolando aqui com o príncipe? Ah, armas e armaduras feitas de mitril são resistentes e poderosos. Mitril é... Mitril é poderoso, né? Ah, sonsável... De novo, né, maluco? Sono... Não. Aqui é magia de nível... Cara, aqui é magia de nível 4 a parada, né? É outro nível aqui. Vamos vir aqui. Soro, medo, antígeno, antigelo, vox, tá? Por enquanto nada. Por enquanto não tem uma cura nível alto. Ah, aqui deve ter. Nessa parte de baixo aqui. Cura mais? 1K? Eu vou comprar isso depois. Vou comprar essa cura mais depois, mano. Porque ela parece muito útil. Vamos subir. Pra outro lugar, Beleza. Vamos direto na... Na sala lá do príncipe e ver o que tá acontecendo com o príncipe deles. Castelo dos Elfos. Oh, que bonitinho. O rei dos Elfos Negros, Astos, invadiu o castelo e lançou a maldição contra o nosso príncipe. Então, Astos levou embora todos os tesouros do castelo. É, mano. Um castelo sem tesouros é um problema, né? É um problemão. Eu queria que tivesse baú pra gente abrir aqui, mano. Cadê? Os anões vivem em uma caverna. Eles são muito simpáticos. É, anão vive em caverna, né? Ah, não. É tudo excluído. Eles vivem em caverna, longe de todo mundo. Ah, não vai passar. O cara não vai deixar eu passar. Vambora, vamos subir. Não tem nada aqui. Vamos falar com o responsável por essas crianças aqui. Há cinco anos que o príncipe está adormecido devido à maldição de Astos. Deve haver alguma poção capaz de despertar alguém nessa situação. Mas onde? Ah, o príncipe está dormindo, coitado. Bom, não tem muito o que fazer aqui, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo a gente começa a jornada pra salvar o príncipe elfo, beleza? Fui! E aí E aí E aí